Um novo estudo publicado em Inglaterra diz que pode haver escassez de alimentos já em 2050. O excesso de consumo de carne e laticínios é o principal responsável. O consumo excessivo de proteína animal não é apenas nocivo para o corpo humano. De acordo com um estudo feito pelas universidades de Cambridge e Aberdeen no Reino Unido, com os níveis de produção atuais, poderá não haver alimentos suficientes dentro de 35 anos. Os resultados foram publicados na revista Nature Climate Change e alegam que o aumento da população, em conjunto com a procura pela carne e laticínios, estão na base do problema. Em Portugal, especialistas consideram que a escassez de recursos alimentares pode ter consequências devastadoras. O que está em cima da nossa cabeça é um problema de fome a prazo. E fome que também vai atingir o hemisfério norte, porque, digamos, a crise financeira com que nós andamos a viver pode transformar-se em crise de produtos reais, neste caso também de alimentos, e aí já o problema é muito mais sério. Muito mais sério. Causa guerras com muita facilidade e podemos estar a criar uma... conflitos de facto extraordinariamente graves, são os conflitos pelos recursos, são brutais. Os investigadores britânicos avisam que se as práticas agrícolas não forem alteradas, o ambiente poderá pagar um preço elevado, um aumento de 80% na emissão de gases com efeito de estufa, provenientes apenas da produção alimentar. O aumento da área agrícola fará também desaparecer um décimo das florestas tropicais do mundo. Há diversos fatores que podem contribuir para o aumento das emissões de gases com efeito de estufa e a alimentação é um setor muito importante. Se todos os países que forem entrando, digamos assim, nesta sociedade de consumo seguirem o nosso modelo, nós vamos precisar de muito mais área, vamos precisar de muito mais recursos para produzir esses alimentos. E portanto, nós não temos, num plano de afinito, onde nós temos que ponderar e equilibrar vários fatores, a biodiversidade, os diferentes ecossistemas, para termos qualidade de vida e podermos cingrar enquanto espécie e também deixar que as restantes espécies cingrem, de facto nós não vamos poder continuar este caminho. O alerta está lançado, mas de acordo com estes investigadores, ainda é possível reverter as estimativas. Basta reduzir o desperdício de alimentos e moderar o consumo de proteína animal. É bom para a saúde e pode bem ajudar a salvar o planeta.